Vamos passar agora para os exercícios táticos, né gente? Esse exercício tático que eu estou fazendo aqui com vocês, nós estamos fazendo no modo aprendizagem. Então, estou aceitando lances seus, estou realizando lances seus. Ah, por que essa ideia é boa? Por que funciona? Por que não funciona? Nós estamos discutindo. Obviamente, o rate vai subindo bastante, com a ajuda de várias pessoas. Talvez a gente coloque aí, pelo menos, uns 3 mil de rede. Mas, como que raciocina, como que acha os lances, como que refuta, qual que é a forma correta de pensar. Isso ajuda muito. Quando eu aprendi xadrez, ninguém falava isso com vocês. Primeira vez que eu ouvi falar em lances candidatos, eu já tinha... Na verdade, até hoje eu lembro, eu tinha 26 anos. Pelo livro do Kotov, que é um livro muito confuso, não tem nada de tão moderno igual hoje. Então, eu vou colocar a posição aí do tias.com e a gente vai fazendo a análise junto. Não saia daí, eu vou pegar um copo de água, não vai gastar nem um minuto. Já com a água na mão. Então, vamos lá. Tem um outro módulo aqui depois que nós vamos fazer também. Aprender táticas. Aí eu estou postando isso tudo lá no YouTube. Para a gente se acostumar. Está abrindo aqui a posição, a primeira. Nossa, o hit está em 1405 agora. Deixa eu ver se a tela não vai ficar certa aí. Aqui nós mudamos para o tático. Ah, não, claro. Deixa eu ver se vai ficar certo no outro formato. Para vocês verem o bate-papo que é interessante. Fica também, não é? Mas vamos lá. Começar. Bispo G4. Então, a gente olha. A situação da posição. O rei. A habilidade do rei. As peças indefesas, desprotegidas. Alinhamentos. Inclusive de cavalo. Que na situação não tem cavalo. E a possibilidade de promoção de peão. Então aqui. E isso para os dois lados, né gente? Aqui, obviamente, o problema maior do preto é o rei. Ah, tem que tomar cuidado para não clicar que o exercício que eu errei, ou que nós erramos, foi por causa da clicada, né? Torneira. Água de torneira. Foi lá, Daniel. Aqui, nós temos dama, toma F7, cheque. Aí, o cálculo, a gente começa pelo lance mais forçado, né? Que é cheque, captura, ameaça. Se não for nenhum desses, a gente passa para o lance mais tranquilo. Nós temos dama, toma F7, cheque. E bispo, toma F7, cheque. Como os dois lances mais forçados. Depois de dama, toma F7, cheque. Rei, H8. E aí, como que a gente prossegue? Não é claro para mim, né? E depois de bispo, toma F7, cheque. O rei é obrigado a vir para F8. E aí, a gente tem dama F7, mate. Essa era bem facinho. Mas eu estou indo devagarzinho para vocês entenderem o processo, né? Então, depois de bispo, toma F7, cheque. Ele só tem um lance. Que é rei F8. E eu vou jogar o bispo, é seis, cheque. Porque ele só tem um lance. Que é rei. É oito. E agora a gente tem dama F7 aqui, mate. Alguns que forem mais passos assim, eu vou dar uma acelerada. Mas depois eu volto para a gente analisar com calma. E se alguém quiser ver algum... exercício, algum lance específico do exercício, a gente volta também. O Claudemir aí, Tapira, já chutou aí certíssimo. E aí, igual eu estou falando, né, gente? Estou fazendo devagarzinho aqui para quem estiver querendo entender esse processo. No princípio é muito importante fazer assim. Depois, obviamente, você vai automatizar o processo. E já vai fazer sem precisar fazer tão lentamente igual eu estou fazendo. Esse é o segundo exercício de hoje. Jogam as brancas. Então, a posição do rei. Do preto. Aparentemente segura. A dama preta de B6 está sem defesa. A torre preta de E6 está sem defesa. E contra o branco não tem nada. A posição do branco é bem segura. Aí, primeiro lance que a gente tem que analisar. Os cheques, né? Vou calcular aí. Cavalo toma G5, cheque. H toma G5. E dama H3, cheque. E vai ganhar a torre de E6 que está em defesa. Fiz um pouquinho mais rápido. É para ganhar uns pontinhos de rede, gente. Mas vamos de novo, então, né? Qual que é o raciocínio, então, que a gente tem que fazer? Olha tudo que está em defesa. Inclusive peões. Esse treino vai te ajudar a ir no ponto certo da posição, né? Boa, Tiago. Mas, na verdade, é o seguinte. É bem importante fazer isso com calma mesmo. Até isso ficar totalmente automatizado. E fazer isso durante a partida também. Que, na verdade, é até mais fácil. Porque a posição que você está jogando, você já sabe o que está em defesa e o que não está. Então, aqui. Muitas vezes, na posição inicial, não tem a peça em defesa. Não tem nada vulnerável. Com os cheques e com as trocas é que vão aparecer essas debilidades. Os jogadores de nível mais forte. Quanto mais forte, melhor. Para dizer, o mestre internacional. Ele vai calcular muito melhor do que eu no caso. Então, por exemplo, ele vai fazer as trocas todas e já vai ver lá no lance 4. Que tem um problema de um alinhamento lá, não sei aonde. E ele vai explorar isso. Mas, no meu caso lá, por exemplo. Numa partida pensada, por exemplo. Eu posso fazer o cálculo igual ao dele. A diferença é que eles fazem o cálculo extremamente rápido. Que é uma questão de treino, né? Quem está se dedicando para o xadrez profissional. Para quem quer ser jogador profissional de xadrez mesmo. Então, aqui, na posição inicial, não teria como explorar essa torre de Ia6. Se eu jogar Dama H3 aqui, tira a torre. Eu não tinha visto que ia ser explorar essa torre. Embora eu indiquei ela como uma debilidade. Mas o cálculo começa pelo Cavalo Toma G5. Que é um lance forçado, porque é cheque. E ataca a torre. Então, é um ataque duplo. E tem outro ataque duplo aqui, que é um cheque em seguida. Olha que legal. Nessa posição aqui, eu só tenho dois cheques. Dama H3 e Dama H4. E o Dama H3, eu já ganho a torre de Ia direta. Obviamente, eu tomei um peão e uma torre. E foi muito bom, né? Exatamente, né? O Cláudio me comentou aí. Está certo, né? A gente ficar deixando peça no ar. Vai criando temas para o adversário. Então, tem que tomar muito cuidado. É um jogador muito iniciante. Mil de Height, 900 de Height. Ele deixa muita coisa no ar. Então, na verdade, ele nem entrega nada direito. Mas tem tanta coisa caindo que surge em muitos temas. Vamos outro. Essa já é uma posição de abertura, né? Bem confuso. Acabou de sumir uma Dama do Branco aí. Então, teria que fazer a mesma análise sempre, né? O cavalo do D1 tem defesa caindo. Começando com o Rei. O Rei está bem desprotegido. Ele só tem uma casa para andar. As duas torres estão sem proteção. E esse cavalo está caindo. Não tem sentido calcular o Rei tomar cavalo. Porque nós acabamos de perder a Dama nessa posição. Então, os cálculos que a gente tem que fazer aí. Primeiro de tudo, né? Os cheques. Nós temos cheque em G7. E cheque em C7. Os dois. O cavalo é capturado. Nós temos o bispo C6 cheque. Que o peão captura. E nós temos a captura da Dama aqui. Cavalo toma Dama. Rei toma Dama. Rei toma cavalo. Ficaria Igual. Recuperei a Dama. Cada um tomou um cavalo. Olha que legal, né? Eu falei. As torres indefesas, né? Se tomar de bispo e depois de cavalo. Nesse aqui que você pergunta, Lutico. Ah, no anterior, né? Mas depois a gente volta nisso. Esse aí agora, né? Porque tem um delay aí na transmissão. E aí, às vezes, eu pego a pergunta só depois. Eu falei que as torres estão sem defesa. Então, pode jogar aqui. O Claudemir está uma fera na tática, né? Eu posso jogar cavalo toma Dama, rei toma Dama e bispo toma peão igual o Claudemir de cor. Porque além de eu estar ganhando a torre, esse cavalo de D1 aqui está sem mobilidade. Está preso. Vamos lá. Vamos fazer aqui para não perder muito tempo e ganhar mais rei. É. Aí eu não calculei esse lance, né, gente? Eu calculei só rei toma cavalo e bispo toma peão. Como o nosso amigo Claudemir também, né? Ou Lutico, desculpa. Eu pulei aqui. Não sei se tem jeito de voltar nele. Vamos pensar depois de um jeito. Mas concluindo esse aí agora, o cavalo preto continua preso, né? E o cavalo branco está fugindo aqui, né? Então, eu posso jogar cavalo toma B7, fugir com esse cavalo e tomar esse aqui depois, né? Solucionado e resolvido. Tem jeito de voltar no exercício já resolvido? Alguém sabe ajudar? Acho que não, né? Definições, problemas de tática. Vamos ver aqui se tem jeito de pegar no histórico. Acho que não, né, gente? Tem sim. Ali onde o X e V de resolvido e errado. Vamos mais um e vou tentar resolver naquele. Ah, não. Aqui não abre direto. X e V. Aqui. Boa. Valeu. Valeu. Muito obrigado, Thiago. Você estava se referindo a esse aqui, né, Luntico. Espera aí que está abrindo. Internet está lenta. Está variado. Toma anterior. Se tomar de bispo e depois de cavalo. Ah, está aqui. Aí não dá certo, né? Por quê? Quando tomar de bispo aqui. Torre a seis. Quando tomar de bispo aqui, ele não é obrigado a recapturar, né? Está ganhando só um peão aqui. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques também, né? Então, por exemplo, né? Ele pode jogar. Análise. Seja esperto, Júlio. Estou abrindo o tabuleiro de análise aqui. O Brasil está em uma grande expansão no xadrez, né? 14 grandes mestres é uma coisa bem orgulhosa para a gente, né? Mas, nós ainda estamos muito atrás dos melhores do mundo, né? Com a abertura da tecnologia, o Brasil acompanhou muito. Vamos desligar aqui para a gente pensar com a nossa cabeça, né? Ah, tá. Aqui joga o preto, né? Torre a seis. Não vamos olhar com o computador, né, gente? Depois de bispo, toma... G5. Ele não é obrigado a retomar aqui direto, né? Então, ele pode jogar, por exemplo... Ele está perdendo um peão. Já é uma boa ideia, né? Eu estou pensando aqui, se ele atacar a dama aqui, como é que fica, né? Aí, dama H3, né? É, não me parece um lance ruim, não. O que vocês acham? A sugestão aí do Luntico. O outro é melhor, né, Luntico? É óbvio, né? Esse aí você está ganhando um peão, né? Por exemplo. Vamos supor que eu jogue aqui, simplesmente... Torre... De F a 8. Você ganhou um peão, limpo. E na solução... Você está ganhando... Uma torre, né? Tomou um peão aqui, está ganhando uma qualidade. O peão toma cavalo. Você está ganhando... Trocando uma peça por uma torre e um peão, né? Então, seria isso. Para conferir, por exemplo, se o raciocínio está certo, pode ligar depois a máquina. Depois de pensar com a cabeça, é muito importante isso. Depois de torre a 6. Se bispo toma G5... Opa, foi mal. Se tomar de bispo... É... A máquina, na verdade, joga cavalo de G, E5. Ou cavalo de C, E5. É, ele está dando uma grande vantagem para o preto, porque o preto está com a peça a mais aí, né? Vou aumentar aqui. Aqui. É... Tinha opções ali, né? Não era uma boa ideia. E além do mais, aquela linha é clara e ganha, né? Não tem nem conversa ali, né? Olha lá, vamos mais um aqui. O preto acabou de jogar bispo C5. Joga as brancas. Primeiro, analisar quais são os problemas das pretas, né? O rei não está muito seguro. Ele está sem ar e não pode andar. Uma das jeitos mais fáceis de ver se o adversário corre e leva a mate é observar se a mobilidade do rei der. Mobilidade é um grande problema para todas as peças, especialmente para o rei, porque ele pode levar a mate. Nós temos um alinhamento do bispo D4 com a dama, parece tão perigoso, mas temos o bispo C6 sem defesa. E o bispo C5, ele pode ser considerado uma peça sem defesa, porque ele já está atacado uma vez e só defendido uma vez. Se eu, por exemplo, jogar um dama C2 aqui, ele está levando o segundo ataque e eu estou ameaçando o mate lá em H7. Mas vamos parar de viagem aqui e vamos lá, né? Então, o maior problema é o rei. Eu vou pensar a lança em cima do rei primeiro, né? Vamos deixar alguém digitar aí. De nada, Lutico. É muito bom ir tirando as dúvidas, vai tirando que ajuda muito o jogo. Vamos reclamar que eu não dei tempo de ninguém digitar, né, gente? Mas o lance forçado aqui é bispo toma H7, cheque, que era o primeiro lance que eu tinha que calcular, né? E depois de bispo toma H7, cheque, rei toma H7, dama H5, cheque, rei G8, dama H8, mate. Tudo forçado, né? A linha era direta e forçada, né? O Claudemiro está asterosa aí na tática, acertou de novo. Mas vocês viram que não tinha dificuldade. Primeiro foi o rei. O problema é o rei. O cálculo foi todo forçado em cima do rei ali, né? Mais um. Torre D4 jogou. De novo, essa posição está bem mais confusa, né? De novo. O rei não está muito seguro mais uma vez, né? Ele tem a casa H8. E tem a casa H7 só. Que é uma casa extremamente vulnerável, que a dama está apontando para essa casa H7 aqui. É um alinhamento ali, né? O cavalo de... B2 está em defesa e caindo. A torre de D4 está em defesa. E isso não é problema tático, eu vou falar agora. Torre de Dama fora de jogo aqui. Não é problema tático, mas... A gente tem que considerar isso também. Então, jogam... As brancas aqui. Mais uma vez. Raciocínio. Como que a gente começa a calcular? Pelos lances mais forçados, né gente? Eu vou tomar esse cavalo aqui de cara. Não. Vou calcular cavalo F3 cheque antes de qualquer coisa. Se o rei for pagar 8, Dama H7 é mate. Se o peão tomar o cavalo, a coluna G está aberta. O Claudemir é fera no tático. Cavalo F6. Cheque. Torre G3 cheque. Já viu até o mate. Obrigado, Claudemir. Então, vocês entenderam, né? O Claudemir pôs a resposta aí, mas... Começa pelo cavalo F6 cheque. Que é o lance mais forçado. Reio H8, Dama H7 mate. Se o peão tomar cavalo, vem o lance do Claudemir. Torre G3 cheque. O rei vai ter que ir para H8. E bispo toma F6 cheque. Tudo forçado, né? Vou falar um pouquinho mais rápido, só para ganhar uns pontinhos também. Tem esse aí, né? Aí, teria que calcular isso também, né gente? Mas é quase intuitivo. Que vai cair essa torre aqui e pronto, né? Mas é bom treinar. Não deixar passar nenhum lance. Que às vezes, a gente... No cálculo mais complexo, a gente deixa passar uma das defesas possíveis. E fala, opa! Tinha essa defesa aqui também, né? Legal, parabéns aí. Tiago Porter. Parabéns ao Claudemir. O povo está bem afiado na tática. Jogo as brancas de novo. Uma posição de meio jogo. Mas reparem, gente, que o processo é o mesmo, né? Rei das pretas. Tem algum problema? Não. Aparentemente, nem zero. Bem defendido. Peças indefesas do preto. Só o peão de B7. Que está indefeso. Mas o bispo de G5. Ele está atacado uma vez. Pelo bispo de C1. E está defendido uma vez. Então, esse bispo de G5 também pode ser um problema tático. Agora começa o processo do cálculo. Quais os lances que eu tenho que calcular primeiro? Cavalo F7, cheque. O bispo toma o cavalo. Cavalo F6, cheque. O bispo toma o cavalo. Então, é toda a posição que eu vou calcular os forçados e vou ganhar? Não. Mas o forçado seria a combinação mais fácil. Que todo mundo acha que é a mais difícil, né? Seria mais fácil como no anterior. Então, já que não funciona o cheque. Eu vou calcular em seguida as capturas. Nós temos de pretas aqui. De branca, desculpa. Cavalo toma F5. E bispo toma F5. Eu vou calcular as duas. Não importa com qual que você vai conversar. Geralmente, você começa com a mais forçada, né? Então, cavalo toma E5. D toma E5. Bispo toma G5. Dama toma G5. Quem não está conseguindo ficar com essa posição na cabeça, mentalmente, o treino vai te dar isso, né? Quanto mais você fizer, mais você vai ficar afiado para treinar isso aqui. O Thiago já deu a resposta ali. Já está pronto aqui. O outro cálculo seria. Bispo toma E5. Dama toma E5. Está bem? Não tem nada direto para vitória, igual nas outras linhas. Agora, a gente vai começar a calcular os ataques, os lances e ameaças. Por exemplo, atacar o bispo mais uma vez, que é a peça que está vulnerável. Então, a gente tem aqui, que o Thiago Porta já deu ali, que é o F4, que é um garfo. Mas nós temos duas formas de dar esse garfo. Nós podemos jogar bispo toma bispo. Dama toma bispo. E F4. Ou podemos jogar o F4 direto. O Thiago está colocando aqui. Só que F4, ele toma o cavalo em D. F4. Cavalo toma cavalo. Esse cavalo sai do garfo. Então, o melhor aqui é... Bispo toma bispo primeiro. Dama toma bispo. E F4 agora. Porque se cavalo toma cavalo, peão toma dama. Confere aí todos os contra-ataques possíveis. Não estou vendo nada. Vamos lá. Bispo toma, dama toma. F4. Então, aqui o garfo funciona. Porque ele é direto. Mas vamos voltar aqui para explicar isso. A ideia que o Thiago deu do F4 direto já dá uma luz do que vai ser para ganhar. Os lances forçados têm essa vantagem. Mesmo que não seja o lance correto, você começa a gerar ideias na sua cabeça do que pode ser que vai acontecer. Deixa eu explicar isso melhor. Se você não viu nada naquele primeiro processo de ver o que tem defesa, o que está vulnerável. E nada com cálculos mais forçados. Às vezes, você calculando os lances mais forçados, você vai gerar uma ideia. Você fala, puxa, espera aí. Eu tenho o F4 ali alguma hora. E aí você vai fazer o cálculo. Muito bem para o Thiago que há tempo percebeu que o F4 direto... Olha como é que tem que calcular o lance para o adversário também. Cavalo toma cavalo. O caminho para a maestria, para você passar a ser um jogador verdadeiramente forte... É fazer análise para o seu adversário também. Se você reconheceu os contra-jogos do adversário... Os recursos que o adversário tem na posição... Você começa a se tornar um jogador muito mais forte. Para fazer um jogador de 1.100 a 1.200 chegar próximo a 1.800, por exemplo... É só você conseguir convencer ele disso. Tem jogadores que têm um jogo excelente. Têm as ideias estratégicas corretas. Têm um bom nível de tática. Mas só a favor dele. Nunca contra ele. Isso é especialmente difícil em crianças. A criança é mais egocêntrica, geralmente. Tem muita adulta egocêntrica também. Mas a criança não consegue fazer esse raciocínio dos dois lados. Quando ela passa a fazer esse raciocínio... O jogo dela... Dá aquela disparada. E geralmente ela vai precisar de um pouquinho de maturidade para isso também. Toma D3. É isso aí, Tiago. O pessoal está afiado aí na tática. Se alguém do resto do pessoal estiver assistindo e tiver alguma dúvida, sugestão aí... Ou dica, pode ir falando. Porque a gente está escutando. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui de novo. Outro exercício. Mesma coisa, né, gente. O rei do preto nessa posição não está muito protegido. Porque falta a cobertura de peões dele. E está em uma coluna que ele pode ser atacado. A dama está em defesa. A torre está em defesa. Então, ele tem um monte de problemas. Os lances forçados. Começando o cálculo. Lances forçados. Nós temos... Torre toma H5 cheque. Dama toma torre. Não tem mais nenhum lance forçado com a torre depois. Mas está vendo? O que eu falei no exercício anterior. Eu estou começando a calcular... O torre H5 cheque já me dá uma ideia. De tirar esse cavalo da frente. Eu ia calcular... Também as capturas. Está caindo o peão em A5 aqui. Mas o natural aqui é tirar o cavalo para E3. Porque eu estou perdendo o cavalo que está atacado. Seria o contra-jogo a favor do preto. Mas eu posso tirar esse cavalo para uma casa mais agressiva. Por exemplo, eu posso tirar esse cavalo para F6. Porque eu tiro o ar totalmente do rei e ameaça tomar o peão. Isso. É primeiro o cheque. Exatamente. Você falou tudo certo aí, Tiago. Mas vamos lá. Vou jogar esse aqui só para não perder tempo. Cavalo aqui. Estou ameaçando... Torre toma H5. Ele tinha que tomar de dama aqui. Senão perderia a dama. Agora eu tenho dama toma H5 e torre toma H5. Dama toma H5 e pega a torre em defesa lá embaixo. E agora eu posso tomar a torre. O branco está com a qualidade a mais. E o rei ainda está com muitos problemas aqui. Está caindo o peão de E4. Está levando a torre H5. Aí o que você escreveu e o Tiago Porto é o mais correto. Eu falo com vocês. É incrível. A primeira vez que eu vi essa ideia de calcular para os mais forçados. Eu fiquei assim uma semana pensando. Gente, é tão óbvio isso. Tão claro isso. Então. Dama toma P1 e cheque da Marte. Você não precisa calcular mais nada. Então você vê o que tem na posição para você saber. Onde você vai tentar explorar. Vai primeiro nessa ordem que você falou aí. Primeiro cheque. Depois a captura. E depois os ataques. Ataque de peão também. É um lance forçado como aquele do Garfo. E aí o Tiago Porto colocou o que? Eu devo ver os cheques do adversário também. Sim. Tem que ver o lado contrário também. Porque aí eu calculo. Dama H5. Vou dar Marte. O adversário me dá Marte antes. Não pode. E não é tão fácil fazer igual estou falando. Mais um. Jogam as brancas aqui. A torre e a dama do preto estão do outro lado. E o rei do preto não tem nenhuma casa para mover. Então obviamente nós vamos começar a calcular os lances direto em cima do rei. Dama H8. Cheque. Rei toma dama. Dama G8. Cheque. Rei toma dama. Não estou vendo como seguir. Bispo toma G6. Cheque. Se ele tomar de peão. Dama H7. Cheque. Dama G7. Mate. Se ele tomar de rei. Nós temos dama F6. Cheque. Que é o mais forçado que é na cara do rei. Se rei H5. Bispo F3. Mate. Se o rei voltar. Dama G7. Mate. Tem um cheque de cavalo ainda. Mas eu nem vou calcular porque esse aqui está resolvendo. Bispo toma G6. Cheque. Ele nem continuou com a conta aqui. Mas a conta é. Se o rei tomar. Acho que é mesmo para analisar aqui. Eu não continuei com o cálculo porque esse cálculo funcionou direto. E quem está com dificuldade de acompanhar. Pegar as partidas de uma cabura aí na internet. Ele faz isso aí em um segundo. Uma coisa louca. Impressionante. Vou desligar aqui por favor isso aqui. Se não funcionasse esse. Eu ia calcular o de cavalo também. Se não funcionasse nenhum desses. Eu ia pensar os outros lances possíveis mesmo. Como por exemplo tirar o meu cavalo do ataque simplesmente. Mas aqui tem três peças mirando para o rei. A chance de levar mate é muito grande. Não tem nenhuma defesa. É o que eu falei. Bispo toma. G6. Cheques. Quais são as opções do preto? Se o peão tomar. Dama F7. Cheque. Dama G7. Mate. Se o rei tomar. Dama F6. Cheque. Se ele voltar é o mesmo mate. E o que que acontece se ele viesse para cá. Se ele vem para H5. Olha. Eu estava dando cheque de bispo. Cavalo. G7. Dama F4. Mate. Por exemplo. Aqui né. Cavalo G7. Rei G4. E dama. Não. Tem um monte de mate aqui. Para escolher. H3. Dama F4. Enfim. Vai no cálculo forçado. A gente vai fazer o lance forçado todo. Dama F4 é mate direto. Tinha um monte. Dama F5. Não tem mate para tudo quanto é lado aqui. Ah não. Dama F5 não. Dama F4 mesmo. Não é problema. Olha lá. Vamos mais um. Rei H3. Jogam as pretas agora. Torre indefesa. Olhar só para a questão de treino. Gente. É claro que aqui uma torre não vai atacar a outra. Mas o problema maior aqui é o rei. Que está só com uma casinha. Só H6 para movimentar. Torre B8 ameaça mate. Como que ele vai sair disso? É verdade. Às vezes ele dá sorte né Tiago. Estou jogando bispo F3 e não tem bispo mais. Acontece. Por isso que tem que calcular bem né. Esse aqui eu estou achando que é torre B8. O rei não tem para onde ir. E torre H8. Vamos lá. Muito facinho esse né. O problema era o rei né. De cara né. Rei totalmente preso ali. O Claudemir acertou de novo. Mais um. Acabou de tomar o nosso cavalo. Então o negócio de automatizar o processo né gente. O rei já está preso aqui. Então a gente já parte direto para sendo o rei. Mas eu. Vou insistir com vocês. Para quem estiver começando esse treino. Olhar tudo. Torre F7 em defesa. Bispo. C7 em defesa. P1 B7 em defesa. Ah para que eu vou ficar olhando isso professor? É porque em algumas posições. Não vai ser o rei que você vai explorar. Então a gente olha a posição. E fica calculando tudo em cima do rei o tempo todo. Tipo no espiral. E quando vai ver. Você está ganhando duas peças. Mas a dama do outro lado. Então a gente tem. Essas peças em defesa. O rei preso. E possibilidades de promoção nessa posição. Os dois peões estão bem avançados. Então tem chance aí de promover. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada que pode se resolver. Eu vou começar a pensar nos lances forçados. Cavalo. G6 check. Peão toma cavalo. Não tem nada. Capturas nós temos. Bispo toma torre. E cavalo toma cavalo. Bispo toma torre. A gente está sem dama. Bispo toma torre já é um lance. A se pensar aí. Mas aí o preto joga. Cavalo toma cavalo. Peão toma cavalo. Já é 7. Dama toma é 7. Eu gostaria até de jogar essa posição para o branco. Mas como exercício tático. Não deve ser isso. Deve ter alguma coisa a mais. Ele pode jogar. Aí também. Cavalo toma cavalo primeiro. Atacando a dama. E depois bispo toma torre. Que ganha a torre. E ainda tem esses dois peões avançados aqui. Então, por exemplo, eu estou ameaçando E6. Dama toma D6. E7. E já está promovendo. Então, parece que é isso. Cavalo toma cavalo. E bispo toma torre. Tiago porta e pouso aqui. E o Claudemir também. Deve ser isso. Vou nessa linha. Ah, por que, né gente? Cavalo toma cavalo. E já deu certo direto. Por que essa análise aqui, né? Está demorando um pouquinho para abrir. Desculpa, hein? Essa análise aqui. Por que. Apesar de estar ganhando só uma torre. Como que ele vai parar agora a promoção dos peões, né? Por exemplo, se ele jogar bispo G6 aqui. Pode trocar e colocar as torres atrás do peões aqui. E vai ganhando. Apesar de estar ganhando.